Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solitão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Brindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem nada com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro corpo Outro cais Só para liberar As temporais Essa paixão E tem que guiar Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento Te levar Mas tenho estrelas Para sonhar Ainda te espero Doze dias Mas você não vem Nem ela vai com você Toda essa saudade Toda essa saudade Nesse imagem Onde vou assim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Abandonado por você Seu do porto, outro gás Sobrevivendo as temporais Essa paixão ainda me guiar Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E eu te espero todo dia E eu te espero todo dia